Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar minhas mini comprinhas de 2016 Gente, lembrando que isso foram pouquinhas coisas que eu comprei que realmente eu tava precisando Então eu fui no shopping e fui comprando de pouquinho assim Ah, eu lembrei que tava precisando disso, fui lá e comprei Tava precisando de outra coisinha que tava acabando, fui lá e comprei também Então não é nada demais, tá bom gente? Mas eu faço questão de mostrar pra vocês Então vamos começar Vamos começar na ordem, né? Eu comecei primeiro com esses brinquinhos aqui Pra quem é de São Paulo, eu fiz essas comprinhas no shopping Morumbi, tá ok? Então você que é de Sampa, você vai saber onde é com certeza Então eu comprei esse aqui, ó Olha como é lindo Aí eu coloquei assim na loja, fiquei imaginando com ele É esse mesmo, porque eu queria bem desse estilo mesmo Redondinho aqui embaixo, tá se usando bastante Na verdade esse daqui já era de coleção passada Já estavam chegando outros estilos na loja Então esse daqui foi um dos últimos que eu peguei Que já era de coleção passada Mas eu queria pelo menos um brinco grande assim Pra começar a usar mais esse estilo Então eu comprei esse daqui vermelho Essa cor dá bastante destaque, eu gostei muito Gente, não estranha esse cenário diferente, tá ok? É porque eu tava gravando aqui na sala da minha casa E o meu irmão do canal Merda na Tela Vou deixar o canal dele aqui embaixo pra vocês Ele chegou com os amigos dele aqui em casa Então eu tive que vir pro meu quarto gravar, tá? Então desculpa aí a iluminação que aqui é muito fraca, tá ok? Então vamos continuar o nosso vídeo, tá? Então eu vou falar aqui da NYX Dessa maquiagem que eu amo, amo, amo As maquiagens dessa marca Tanto que eu tenho pó Tenho base Tenho corretivo Tenho primer Tenho várias coisas dessa marca E eu amo de paixão Eu amo por quê? Porque é uma marca que não é tão cara Mas a qualidade é muito, muito boa Então eu amo mesmo a NYX É muito boa Então o que eu tava precisando agora Foi da base Minha base tava no fim Então, putz meu Não dá pra ficar sem essa base da NYX Ela é muito boa Eu me apaixonei por ela A base que eu comprei é essa daqui A NYX HD Photo Studio 02 Então essa daqui é uma das mais clarinhas Mas não é a mais clara, tá? O bom da NYX é que ela tem várias tonalidades Então, por exemplo Eu tava usando muito BB Cream O ruim é que ele tem três tonalidades Então, assim, ficava muito limitada Cobria bem minha pele Mas ficava exatamente no tom Agora essa daqui deixa o tom legal da minha pele A cor de fundo é mais amarelada Que é o tom da minha pele Ainda mais eu que ultimamente ando mais pra bronzeada Então eu não posso levar uma base muito branquinha Porque não fica legal Ficar uma cor pálida, né? Então é essa daqui Que a maquiadora escolheu pra mim E essa daqui que eu já usava antes também Então ela é HD Então ela tem uma definição boa Assim que você vai tirar foto Ou num vídeo O rosto fica muito mais bonito A pele fica muito mais saudável E viçosa, entendeu? Então, gente Essa cor aqui é a Soft Beige, tá bom? Só aqui pra vocês verem Então eu vou abrir aqui pra vocês também Darem uma olhadinha Então, meninas, a base é assim Olha que fofurinha Ela tem 36 gramas, tá? É bem bonitinha Tem a tampinha Então é ótima Então a minha que já tava acabando no fim Eu apertava e não saia mais Porém, eu rosqueava Conseguia usar tranquilamente Tá ok? Então essa foi minha base escolhida de hoje, tá? Amo, amo Depois de ter comprado minha base Eu passei na Quendice Berenice Até então Vocês acreditam Que eu não tinha nenhum produto Da Quendice Berenice Não tinha nada Nada, nada, nada de lá E aí eu fiquei super curiosa Eu tava precisando comprar mais um rímel E eu gosto de rímel lavável Eu não gosto de rímel à prova d'água Porque fica aquele grude Na hora de tirar é um horror Mancha muito o rosto Eu prefiro alguma coisa que seja lavável Você lave, tira e tá tudo bem, né? A não ser que seja algum evento Algum casamento Você vai chorar E é bom que não Derreta tudo mesmo Mas ao contrário No dia a dia Eu gosto de usar um rímel lavável E foi esse aqui que eu comprei, ó Olha que lindinho Eu cheguei assim na loja e falei Moça, eu quero um rímel lavável E eu quero que ele dê volume Porque tinha assim Tinha um rímel pra volume Um rímel pra volume E alongamento E outro rímel só pra alongamento dos cílios Então como os meus cílios naturais São bem longos São bem longos mesmo Mas são caidinhos Então eu prefiro que dê volume Porque aí eu pego um Curvex Ou deixo ele bem modeladinho E dou um volume legal pra ele E já tá bom Porque os meus cílios já são bem longos Então eu falei Moça, eu quero um que dê volume Só isso Então ela pegou essa primeira opção aqui Então aqui tá escrito assim Para encher os olhos Máscara para cílios De volume exagerado Então já amei, né? Só de falar isso Olha aqui, olha que power Isso daqui, hein? Tá escrito volume Bem grande Volume Máscara exagerada Então eu amei Porque era tudo o que eu queria E aqui, ó Abrindo Vocês vão ver o pincel Como é diferente Eu nunca tinha visto O pincel desse antes, gente Sério mesmo Deixa eu tirar aqui o excesso Pra vocês verem melhor Ele é todo curvadinho, tá? Ele vai fazendo uma curva assim Muito show Eu particularmente Nunca tinha visto um pincel desse jeito Por isso me chamou a atenção E eu comprei sim E lá na Quem Disse Berenice Pelo menos lá Eles não deixam provar Máscara de cílios Porque é uma questão de higiene Tá certo Porque realmente É uma área muito sensível A gente tem que manter A boa higiene mesmo Pode ficar todo mundo usando mesmo Porém É ruim pelo lado Que a gente não dá Uma testadinha básica, né? Então Eu não pude testar Mas ainda Tá usando E posto fotinha Do pincel Porque eu sei que nesse vídeo Não tá dando pra ver direito Por causa da iluminação Aí eu posto fotinha Do pincel E dos meus olhos Com essa máscara Tá? Na minha page do Face Tá aí na descrição do vídeo Pra vocês, tá ok? Outra coisinha que eu comprei Na Quem Disse Berenice Eu tava já no caixa Indo pagar, né? A máscara de cílios Aí eu fiquei Curiando lá as coisas E vi esse perfuminho aqui Nessa versãozinha de bolsa De levar na bolsa Muito gostoso Bem docinho, gente Sei lá Tem gente que enjoa Mas eu amo Um perfume docinho Tá? Tudo de bom Olha que gracinha isso É de deixar na bolsa Ele é pequenininho Bem portátil Hum Tem até a tampinha aqui E o sprayzinho Meu Parece que você tá passando Chiclete no corpo Muito gostoso mesmo E eu comprei Ele também E agora pra encerrar As minhas comprinhas Foi na Renner Que eu comprei Tá? Agora vocês vão olhar O tamanho dessa sacola E vão achar Que é uma coisa Nossa É uma coisa muito pequena Mas a moça colocou Nessa sacola Eu aceitei Tudo bem Afinal Eu amo sacola Então o que eu comprei Foi um delineador Preto Básico Da Maybelline Tá? Eu vou abrir aqui pra vocês Eu acho que eu vou gostar Desse delineador Porque eu gosto Dos produtos dessa marca Então eu ainda não testei também Acabei de abrir agora Aqui com vocês Tá? E eu acho que eu vou gostar sim Vamos ver aqui O pincelzinho dele Aquele pincel bem básico mesmo De delineador Eu tava usando só Delineador de caneta Já tava acostumada A pegar a canetinha E usar Tava me dando bem Agora vai ser mais um desafio Pra mim Usar esse pincelzinho Porque eu não tô acostumada Tá bom, meninas? Então Foi isso Minhas comprinhas Espero que vocês tenham gostado Tá? Lembrando pra vocês Que foram mini comprinhas Então foi só coisinha Que eu tava assim Precisando Que eu levei assim Na hora Lembrei Ah, preciso disso Preciso daquilo Fui pegando O valor de cada item Eu vou deixar na descrição Do vídeo, tá? O valor dos brincos Da base Do perfuminho Da máscara E do delineador Eu vou deixar tudo aqui Na descrição do vídeo Pra vocês verem Se vocês estiverem interessadas Em comprar algum desses produtos Vocês já vão estar sabendo o preço Então Espero que vocês tenham gostado Você que não é inscrito ainda Ou inscrita Se inscreva aqui no canal Tá na descrição do vídeo Dê o seu like Pra ajudar na divulgação do canal Curtam lá a page No Facebook Tá tudo aqui na descrição Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Tchau, tchau!